Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, boa tarde, boa noite. Eu sei que eu estou conversando agora com os alunos do segundo ano do ensino médio. Bom, meu nome é Deis, eu fui convidado pelo Central de Mídias, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para vir aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre empreendedorismo. Me parece que esse é o primeiro encontro da Seletiva de Empreendedorismo. E antes de eu começar, me apresentar formalmente, entrar no tópico, pediram para eu passar alguns recados. Um deles é que, como esse é o primeiro encontro, pessoal, eles pediram para que vocês anotassem as características que vocês enxergam em mim como empreendedor, para que vocês possam levar isso para as próximas aulas, tá bom? Muito bem, bom, vamos lá então. Então, eu fui convidado ontem à noite para vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo e um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Denis, eu sou hoje, eu estou à frente de uma empresa chamada Matific, uma empresa de tecnologia voltada para o ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais, tá legal? Então, a gente basicamente tem um software educacional que a gente oferece para escolas, alunos e com isso as crianças aprendem matemática através de jogos na nossa plataforma, só que de forma divertida. A gente não tem isso para os alunos do segundo ano do ensino médio, mas a gente atende as crianças dos anos iniciais, tá? Então, a gente atende da educação infantil até o sexto ano. Bom, então, essa empresa que eu trabalho hoje, eu também, pessoal, acho que está à disposição aí de vocês um chat, que a gente pode vir interagindo. Pelo que eu entendi, a ideia é que a gente vai bater um papo aqui, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Eu não quero trazer aqui, sendo bem sincero, eu não vou trazer para vocês o que é bastante comum você ouvir de empreendedorismo. Eu vou tentar trazer um pouquinho da minha história real, o que passou na minha vida e como eu cheguei até aqui, como isso contribuiu para eu ter sucesso nesse momento com a Matifica. Espero que vocês possam se identificar com isso e que possa ajudar vocês e que vocês possam sair daqui inspirados. Se a gente conseguir terminar esse bate-papo, vocês saírem daqui achando que, meu, isso te ajudou, vai ser muito bacana para mim, tá? Bom, então, como eu falei, meu nome é Denis, eu tenho 35 anos de idade e a ideia de eu contar um pouquinho da minha história para vocês é porque eu não consigo desassociar a minha história pessoal de vida com o sucesso que eu tenho hoje com a minha empresa. São duas coisas que eu acho que elas... Tudo que eu passei na minha vida, até digo, acho que a melhor escola que eu tive foi a da vida, por ter passado por muitas adversidades, eu acho que isso contribuiu muito para esse momento que eu vivo hoje com a Matifica. Então, dito isso, eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu morei em São Paulo até os meus 10 anos de idade, tá? Se eu puder resumir, também não quero entrar muito em detalhes, mas até meus 10 anos de idade eu tive uma infância bastante difícil, eu diria, tá? Eu fui criado por uma mãe solteira, bastante dificuldade, falta de grana, aquela coisa que a gente sabe e sempre me mudando muito, nunca tendo um local fixo para morar, mudei muito de escola. Então, eu tive uma infância muito nesse sentido. Minha mãe, querendo, obviamente, apostar em algo melhor para a gente, anos 90, ela fez o que muitas pessoas acabam fazendo e ele buscou uma vida melhor nos Estados Unidos e a gente migrou para lá, eu fui com 10 anos de idade para os Estados Unidos, fui como imigrante, tá bom? Para lá e... Enfim, aí começou a minha trajetória nos Estados Unidos, inicialmente eu morei em Miami por um ano, o primeiro ano difícil, né, cara? Eu acho que a imigração tem um papel importante também na minha trajetória, porque, cara, ser imigrante, quando você sai de uma zona de conforto, apesar de passar dificuldades aqui no Brasil, mas você está aqui, é o teu país, seus amigos, seu idioma, de repente você muda totalmente, vai para outro país, outro idioma, outras pessoas, outra cultura, sabe? É um choque muito forte. E eu lembro isso muito forte em mim quando eu fui para lá, o primeiro dia que eu cheguei, que foi um impacto muito grande para mim. E aí vem, né, enfrentar todos esses desafios, que é você ir para um país novo, como imigrante, que não falava o idioma, não falava inglês, ter que ir para a escola já no dia seguinte sem falar uma palavra de inglês, ter que se enturmar, fazer novos amigos, enfim, enfrentar toda uma nova realidade. E, enfim, então isso tudo foi bem marcante na minha vida, né? Enfim, aí nos Estados Unidos acabei me mudando, fui para Nova Iorque, fui para Pensilvânia. Eu gosto de dizer que eu acho que, assim, como que começa a minha trajetória de trabalho, né? Tem muitas pessoas que falam, pô, eu comecei a empreender com 14 anos, eu já comecei a empreender com 15 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, tá? Trabalho mesmo, mão na massa. Eu precisava ajudar em casa, mãe solteira, minha mãe também sofria com alguns problemas de saúde sérios que impediam ela de trabalhar, então a gente passava por bastante dificuldade. E eu, num país que eu não tinha ninguém, né? Não tinha familiar, não tinha pai, não tinha tia, se desse alguma coisa ali, alguma situação adversa, eu não teria com quem buscar uma ajuda, né? Então, era nós ali, a gente tinha que se virar com o que a gente tinha. Em cima disso, minha mãe ainda tinha alguns problemas de saúde que impediam ela de trabalhar, de dar sequência, por isso a gente tinha bastante alguns problemas. Mas, enfim, então eu comecei a trabalhar bastante cedo para ajudar minha mãe, com 13, 14 anos, meu primeiro emprego foi, né? Já trabalhar... A primeira coisa que eu fiz, eu lembro, foi trabalhar numa casa, tirando uma casa que pegou fogo onde eu morava. Eu fui lá, ajudei o cara a retirar o entulho e por aí vai. E aí, com todas as dificuldades que eu estava tendo na minha vida, na minha família, com a minha mãe e tudo mais, eu consegui um emprego já logo cedo num restaurante, lavando o prato. Então, foi um dos meus primeiros empregos que eu tive lá. Eu ia para o restaurante todo dia, trabalhava cinco, seis dias por semana, eu estudava no ensino médio, que nem vocês, 14, 15 anos, e eu ia para a escola de manhã, saia às duas e ia direto para o restaurante, eu trabalhei lavando o prato, lavei o prato, fui promovido para lavar panela, foi uma grande promoção que eu tive, e fui indo, e fui trabalhando, acabei trabalhando no salão, garçom, e fui indo. Nisso, muitas coisas aconteceram com 16 anos de idade, minha mãe acabou tendo um problema de saúde um pouco mais grave, e a situação que a gente estava ali não era sustentável, então a gente acabou, junto com ela, tomando essa decisão de ela voltar para o Brasil. Só que eu não queria voltar, ninguém queria voltar, a gente não tinha nenhuma estrutura no Brasil para voltar, e eu tomei a decisão e meus irmãos de ficar nos Estados Unidos. Então, já com 16 anos de idade, eu fiquei basicamente, já virei independente, morava, consegui alugar o quarto na casa de um amigo meu, e consegui finalizar meus estudos no ensino médio, nos Estados Unidos, que eram muito importantes, e sempre trabalhando. Então, comecei a me manter já, desde muito cedo, com 16 anos, já basicamente totalmente independente me mantendo, e ainda ajudando, buscando, contribuindo com a minha mãe, que tinha voltado para o Brasil. Enfim, consegui finalizar o ensino médio, acabei indo para Nova Iorque, me jogando no mundo, trabalhando, correndo atrás. Então, eu fiz isso até os 23 anos, até eu, depois de alguma reflexão que eu fiz, eu falei, cara, eu quero voltar para o Brasil, porque eu acho que lá eu vou ter mais oportunidades, eu vou ter como fazer algo diferente, por toda a experiência que eu tenho daqui, essa questão da cultura americana, de trabalhar, ir para cima, independente. Eu acho que uma coisa legal que eu tirei dos Estados Unidos é a questão de você poder vir de qualquer lugar, ser um imigrante, qualquer que for a sua situação social, condição, você pode chegar, sabe? Se você trabalhar duro, se você correr atrás, todo mundo pode ter sucesso. Então, eu acho que isso sempre ficou muito forte na minha cabeça, né? E aí, eu voltei para o Brasil com 23 anos, basicamente com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhum custão. Voltei ainda para um lar, vamos dizer assim, quebrado, né? Minha mãe passando dificuldades, me deu um monte de desempregado. Eu voltei, acho que com 40 dólares no bolso e sabia que eu já precisava rapidamente trabalhar para me sustentar e, enfim, correr atrás das minhas coisas. Então, eu lembro que eu cheguei, no dia seguinte eu já consegui. Aí, eu não sabia o que fazer, né? Pensa, você fica 13 anos nos Estados Unidos. Eu completamente desaprendi o que era o Brasil. Até o meu português estava muito ruim na época, quando eu voltei. Eu sabia o que era trabalhar nos Estados Unidos, o que era os Estados Unidos, mas eu não sabia mais o que era o Brasil. Tive que recomeçar. Então, de certa forma, eu me senti um imigrante de novo no Brasil, aos 23 anos, tendo que recomeçar do zero. Mas eu tinha esse espírito em mim de trabalhar desde cedo, porque eu sempre corri atrás e eu sempre gostei muito de trabalhar, tá, pessoal? Acho que, assim, é uma coisa... Não sei se foi a necessidade, mas eu sempre gostei. Tudo que eu fiz, eu fiz sempre com muito prazer. Eu gostava de pôr a mão na massa e ir para cima, trabalhar e conseguir minhas coisas por conta própria, né? Bom, no dia seguinte, aí eu cheguei aqui, eu falei, meu, o que eu vou fazer da vida, né? Meu, não dá... As mesmas coisas que eu fazia nos Estados Unidos, que eu conseguia me virar lá, não eram tão bons do Brasil para mim. Então, eu tive que me reinventar. E um amigo me falou, meu, se eu falo inglês, vai dar aula de inglês? Eu falei, pô, mas eu falo inglês, mas não sei dar aula de inglês, né? Então, eu acabei... Falei, me joguei nessa área, corri atrás. No dia seguinte que eu cheguei, eu já consegui um emprego numa escola, lá na Santo Amaro. Tenho um salário bem pequeno, mas comecei a trabalhar muito. E aí comecei. Aí comecei dando aula de inglês, já logo, né? E aí, acho que é uma característica que eu sempre tive, tá? Se eu puder trazer uma característica, eu acho que foi sempre primordial. Sempre que eu estava numa situação, eu sempre estava olhando para ver qual que era o próximo passo que eu poderia dar, né? Que eu poderia... Sabe, eu nunca me acomodei, falei, putz, eu estou estável, estou com trabalho, carteira assinada, agora eu vou ficar aqui. Eu nunca pensei dessa forma. Então, eu comecei dando aula de inglês, eu fiquei meu primeiro ano dando aula de inglês numa escola, dando bastante aula, trabalhando seis dias por semana, dando aula por São Paulo inteiro, sabe? Bem corrido. E aí comecei a falar, cara, por que eu vou ficar trabalhando para os outros? Eu posso ter... Eu tenho capacidade de ir atrás e eu começar a dar aula de inglês, mas a partir da minha empresa. E aí eu já logo, depois de um tempo, montei minha própria empresa, onde a minha ideia era ir para as escolas, para as empresas, né? Na época eu dava aula nessas escolas de franquia, vocês devem conhecer. Escolas de franquia, você vai lá, eu estava dando aula para os alunos, mas eu pensei que eu poderia... Isso já existia no mercado, não foi nenhuma grande inovação, mas eu disse que eu pudesse ir para as empresas e dar aula em company para as empresas, para os empresários. Eu vou até a empresa, tenho lá um executivo, eu daria aula para ele. E aí eu abri uma empresa, construí uma empresa e comecei a correr atrás de fechar alguns contratos para eu poder fazer isso. E aí logo eu consegui, eu abri mão dessa escola que eu tinha e fui atrás disso, né? Um detalhe importante que no meio desse trajeto, eu esqueci de falar, eu contigo em uma família, né? Eu conheci minha esposa, inclusive ela era minha aluna de inglês, essas são as primeiras escolas que eu dei aula. E logo já com três meses, a gente juntos, ela engravidou, a gente ia ter um filho. Então também veio essa questão da família, eu precisava correr atrás agora. Então, mas aí mesmo com esse cenário, minha esposa, um filho nosso que iria nascer, muita gente talvez na época me recomendava, não, fica no emprego fixo, você tem um salário, o cara só vai ter um filho, mas eu quis apostar, eu arrisquei. Eu acho que parte do empreendedorismo é você ser arrojado, você tem que se arriscar, obviamente você conseguir tomar riscos calculados, eu acho que é muito importante, tá? E aí eu apostei nessa escola de inglês, começou a dar certo, eu comecei a fechar alguns contratos com algumas empresas, comecei a ter bastante aluno, só que aí logo eu percebi que não era onde eu queria estar, sabe? Eu acho que essa é outra característica também do empreendedor, que é normal no ser humano. Muitas vezes a gente acaba trabalhando, se enxerga num lugar que não é onde a gente quer estar, não é ali que eu quero, não é esse trabalho que eu quero. Isso é muito ruim quando você tem que trabalhar numa situação que você não gosta, sabe? E aí isso, putz, isso acaba sendo realmente uma situação bastante estressante. Eu estou vendo que já está entrando algumas perguntas, tá pessoal? Eu vou desenvolver esse meu raciocínio e aí depois eu vou entrar no final aqui e começar a responder essas perguntas para vocês, tá bom? Então, eu comecei a fazer isso e aí eu tirei essa minha escola então, comecei e eu vi que não era o que eu queria. E aí nesse caminho pintou uma oportunidade de eu entrar numa empresa de tecnologia que ficava em Santos, um projeto novo, de uma tecnologia que era para vender para empresas e como eu tinha um perfil bom de execução, de vendas, aí me chamaram para ser sócio, aí eu abri mão de tudo que eu tinha. Eu tinha essa empresa em inglês que eu estava bem, as coisas estavam caminhando bem, mas só que não era o que eu queria. Então, eu basicamente tomei uma decisão difícil que era de abrir mão dessa empresa minha, acabei passando ela para uma pessoa e apostei tudo nesse novo projeto de tecnologia que eu fui para Santos e acabei ficando... apostei tudo, sabe? Fui para ganhar menos do que eu ganhava, mas se isso der certo vai ser muito bom, levei minha família, mudei minha família para lá e resumindo, um ano e fiquei um ano, um ano e meio lá, deu tudo errado, eu perdi tudo que eu tinha, tive que vender meu carro, acabei de trabalhar e voltando de bicicleta em Santos, porque acabei me endividando, acabei saindo dessa empresa, enfim, não deu certo, mas foi uma iniciativa, mas eu aprendi muito lá. Então, aí fica mais uma coisa que eu acho que é importante. Até eu chegar até aqui, vocês vão ver que eu tive várias tentativas e eu realmente falhei algumas vezes e tomei algumas porradas ao longo desse caminho que eu acho que me ajudaram, me prepararam para o momento que eu estou hoje. Então, eu tive que tomar decisões difíceis, e aí, principalmente... E aí, quando isso aconteceu, quando deu tudo errado com essa empresa em Santos, a minha esposa estava grávida do segundo filho, então, minha esposa estava grávida do segundo filho, eu basicamente investi em uma empresa que não deu certo, que eu... Basicamente, o pouco que eu tinha eu perdi, saí endividado dali, mas não poderia parar. Mas eu sempre... Por sempre, desde muito cedo, muito jovem, nunca ter muito apoio, nunca tive muito apoio familiar, né? Fui criado por uma mãe solteira com muitas dificuldades, não tinha pai, não tinha tio, não tinha ninguém que eu pudesse ter um respaldo causando as coisas da acinrada. Então, na minha cabeça, eu sempre tive essa coisa de, cara, precisa dar certo. Ou dá certo ou dá certo. E apesar de ter essas turbulências, eu sempre busquei correr atrás. Então, com isso, eu sempre tive um senso de urgência muito forte, assim, de apurado, de, não, eu preciso correr, eu não posso me acomodar. Com isso, eu voltei para São Paulo e acabei atuando numa empresa. E aí, nessa necessidade, às vezes, acho que é outra coisa também, que às vezes você precisa ser humilde, né? E, às vezes, você precisa dar uns passos, você precisa dar passos para trás. Então, eu dei vários passos para trás nessa minha trajetória para chegar aqui. Às vezes, tem que dar dois passos para trás para dar cinco para frente. E eu, então, quando eu voltei de Santos para São Paulo, eu não tinha ideia o que fazer. Eu já tinha abrido mão da minha empresa de inglês, não deu certo lá, eu perdi meu carro, eu estava endividado, minha esposa grávida do segundo filho, precisava trabalhar, né? Precisava correr atrás. E aí, eu lembrei que eu tinha conhecido um rapaz de um curso de vendas, ele tinha uma empresa de marketing em São Paulo, eu basicamente fui lá, humildemente pedi um emprego para ele. Falei, cara, vem aqui, vou te dar três meses, se você conseguir fechar um negócio em três meses, você começa a trabalhar com a gente. Então, eu voltei para ganhar também um salário que não era o que eu tinha quando eu tinha minha escola de inglês, mas eu falei, meu, agora eu preciso fechar um negócio em três meses. Eu comecei a trabalhar, acho que aos 45 de segundo tempo eu fechei um negócio e aí deu tudo certo nesses três meses, ele me chama, oficialmente eu começo a trabalhar na empresa. Eu sei que nos próximos três meses eu fechei vários bons negócios para a empresa, grandes negócios, negócios importantes que me destacaram e eu já estava ficando, de certa forma, em evidência na empresa com pouco tempo, seis meses. Mas o que é interessante, de novo, mesmo dentro dessa empresa, que é uma empresa jovem, pessoas jovens, bacanas, uma mega empresa, super legal. Algo dentro de mim não era o que eu queria. Cara, parece que sempre falam muito forte dentro de mim. Cara, não é com isso que eu quero trabalhar, sabe? Não estava tendo a satisfação ali. Eu não estava contente. Então, apesar de desempenhar meu papel bem, então, eu lembro que eu ainda estava na busca de algo, sabe? Parece que eu precisava de algo diferente, algo com um propósito que, para mim, fosse importante. E aí, eu acho que casa a questão da oportunidade e da sorte. Acho que você tem um pouquinho de sorte, né? Nas coisas. Mas, às vezes, a vida vai trazer alguma oportunidade, algum momento para você e você tem que ter que ir preparado para abraçar isso e agarrar, apesar dos desafios e, possivelmente, dos medos que isso traz, quando você entra numa coisa nova e por aí vai. Então, eu lembro que, caçando coisas novas, eu sempre quis fazer algo com um parto maior, grande, global, algo que tivesse um propósito. E aí, eu vi essa oportunidade dessa empresa de tecnologia que nasceu em Israel, que é a Matific, que tinha recebido um investimento grande, de um investidor na Austrália, que estava querendo impactar o mundo de educação ao redor do mundo. Não precisava de um cara empreendedor, um cara forte para começar isso do zero no Brasil, isso em 2014. E aí, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí, eu acabei investindo nisso e deu certo. Meu, agora, acabei, depois de seis meses, pedindo as contas dessa empresa, falando, ó, eu vou apostar em algo novo. O próprio cara lá falou para mim, meu, tem certeza, cara? Você está indo super bem, você está se destacando apenas seis meses aqui, não, céu é o limite para você aqui dentro. E eu falei, não, mas eu quero apostar em algo novo. Então, apesar de eu ter algo ali bastante interessante, que era sólido, eu com um filho, uma esposa grávida ali, que talvez seria a melhor opção para mim, eu falei, não, eu vou apostar em algo novo. E eu aposto em algo totalmente novo naquela época, porque se você pensa em tecnologia e na educação, esse momento agora de coronavírus, ele acelerou isso. A gente está vendo que agora, se não fosse a tecnologia, educação, nesse momento que todos nós estamos em casa, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente teria muita dificuldade, né, de dar continuidade aos estudos, apesar de eu entender que ainda não é a situação ideal. O ideal é a gente estar na escola, voltar tudo ao normal, e a tecnologia vai passar a ser um grande aliado nesse processo. Mas naquele momento de 2014, ainda era um momento, assim, que eu estava entrando com uma empresa nova, que tinha uma proposta nova, de levar tecnologia para o centro, né, do ensino e aprendizagem. Naquele momento, isso ainda não era comum, estava tudo começando, as escolas ainda não tinham esse padrão de usar a tecnologia para esse fim, né, impactar a aprendizagem. Então, eu estava apostando num negócio, num hangman, num segmento de educação que não era o meu, que eu não tinha uma experiência naquilo. Mas também eu sabia que aquilo teria um impacto muito legal, né? Então, para mim, pô, cara, isso que eu vou fazer, ao fazer esse negócio acontecer, ao executar esse projeto, eu posso impactar a vida de milhões de crianças e levar para ela uma educação de qualidade. Eu acho que o Brasil e o mundo precisam muito disso, ainda mais em matemática, porque matemática, para a gente, cara, é a base da inovação, sabe? Quem tiver uma boa base em matemática, ele pode, ele está muito bem encaminhado para ir para essas carreiras nas áreas tecnológicas, para esse futuro aí, que vai precisar muito disso, né? Então, eu comecei do zero, né? Eu comecei do zero, não tinha nenhuma estratégia, o que a gente vai fazer? Ninguém trouxe nada para mim, ó, vamos fazer assim, essa é a ideia, esse é o plano, assim que a gente vai vender, esse é o preço, não tinha nada. Então, eu tive que ir do zero, né? Da minha casa, do home office mesmo, como eu estou agora, do quarto de brinquedos lá do meu filho, eu comecei a entender o mercado brasileiro de educação e comecei a bolar quais estratégias eu faria para fazer isso começar a acontecer. Enfim, eu não vou me prolongar muito, mas aí eu comecei a entender que viriam muitos desafios. O desafio de que isso não era uma realidade ainda nas escolas, que a gente ainda tem um mercado de educação que é muito tradicional e conservador e que havia muita resistência para tecnologias e havia muito essa ideia de que a tecnologia viria para substituir o professor. Então, eu tive que enfrentar tudo isso. Além disso, fazer com que a escola enxergasse valor nisso e investisse nisso. Eu digo que a melhor forma de você saber se você tem um projeto, você que está aí querendo empreender, começar uma empresa ou investir em algum projeto, começar algo, é melhor essa forma de você saber se você teve, se você tem um bom projeto na mão, um bom negócio na mão e se as pessoas estão dispostas a investir no seu projeto, a pagar por ele. Então, a partir do momento que alguém decide por comprar seu produto, isso é um grande indicativo que você tem um produto bom para o mercado. A partir do momento que você está tentando vender algo e ninguém está disposto a comprar, aí você tem um sinal de alerta dizendo, opa, talvez você chegou num momento errado, talvez não era o melhor fit, enfim, você precisa entender. Então, a gente, mas aí logo a gente começou a vencer essas barreiras e aí eu comecei como estratégia a levar isso para os melhores colégios privados, começou a dar certo e a partir de ali os grandes desafios que eu tive foram realmente como agora escalar isso, porque a gente tinha um produto que a gente queria atingir milhões de alunos. Você pensar no Brasil, o Brasil tem 50 milhões de alunos, 45, 50 milhões de alunos da educação básica. e aí com índices de aprendizagem que não são os desejáveis, não é o que a gente deveria ter. Então, a gente viu que a gente poderia ser realmente um produto e seria um grande aliado e que também permitiria você levar isso em escala para uma rede que é tão grande com muitos alunos em escala e a um custo baixo. Acho que a tecnologia também, a grande inovação que ela traz é que a gente consegue replicar isso para muitas pessoas a um custo baixo e não encarecer tanto o projeto porque a gente sabe que ainda mais na rede pública os custos são grandes. Bom, então, com isso a gente começou a avançar, começamos a avançar. O meu desafio foi agora montar um time, encontrar um modelo de negócios, o melhor preço, como vender para o mercado. E aí, nessa trajetória, só para ser... eu comecei isso em 2014, agora em 2020 eu vou completar seis anos, seis anos com a empresa e, cara, foram muitos aprendizados, foram muitos erros, foram muitos momentos difíceis e aí, linkando isso, esses momentos que a gente teve de dificuldade, de pressão, de fazer a coisa acontecer, tinha muito dinheiro de investidor em jogo, o que eu percebi é que, linkando isso à minha história de vida, tudo que eu passei, eu sempre mudei muito, sabe? Minha vida sempre mudou muito drasticamente o tempo todo. Eu mudava muito de cidade, de país, bom, do Brasil para os Estados Unidos, de cidade, de escola, toda hora tendo que fazer amigos novos, sempre com muita dificuldade financeira dentro de casa. Passei a viver sozinho já muito cedo, com 16 anos de idade, tendo que me manter. Então, com isso, acho que eu desenvolvi bastante resiliência, sabe? Eu sempre fui muito corajoso, cara, eu acho que uma das características, uma coisa que a gente precisa ter muito é coragem, cara, você precisa olhar às vezes para algo que é incerto e falar, meu, eu vou para dentro, eu vou com tudo aqui e eu lembro que desde cedo eu fazia isso, né? Então, eu acho que a coragem é muito importante, tá? Bom, se eu puder, eu sei que o tempo está acabando aqui, eu quero também trazer abrir um tempinho para as perguntas de vocês, a gente falta aqui 15 minutinhos para o fim, eu vou falar mais 5, 6 minutinhos e aí eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá? Eu já vi que chegaram algumas aqui, por favor, pessoal, mande algumas perguntas aí que já vou começar a ler e aí eu quero poder interagir um pouco com vocês, mas eu acho que assim, se eu puder deixar uma mensagem dessas características, primeiro que eu acho que as características, ninguém nasce empreendedor, tá pessoal? Não pense assim, ninguém nasce empreendedor, essas características, isso que eu estou conseguindo fazer hoje, eu desenvolvi ao longo do tempo pelas dificuldades, muitas dificuldades, momentos difíceis, mas eu sempre tive bastante resiliência da minha vida, os momentos que eu passei, naturalmente me ajudaram a desenvolver resiliência e isso é muito importante, cara, vocês têm que encarar acho que o empreendedorismo, se vocês querem investir em alguma empresa, em algum negócio, alguma ideia, é que você tem que encarar isso como uma maratona, cara, e não como um tiro de 100 metros, que eu posso te dizer pela experiência da Matífica, eu tive vários negócios que não deram certo, tal, mas a Matífica é onde eu estou mais tempo, eu estou indo para 6 anos e só agora, eu posso dizer para vocês, só agora, no sexto ano de empresa que a gente está começando a ver aquele momento de virada que as coisas estão dando certo, a gente está começando a ver o sucesso, ou seja, a gente está aqui 6 anos batalhando, isso eu devo muito ao meu time, eu montei um time espetacular, eu acho que outra dica também, se você for investir em alguma coisa, algum negócio, quer apostar em algumas coisas, cara, o mais importante de tudo é você investir em pessoas boas, melhores que vocês, pessoas que vão realmente agregar, se você encerra que você tem um ponto fraco em alguma coisa, você tem que complementar com uma pessoa que vai trazer esse ponto forte, para que vocês juntos fiquem muito fortes, eu acho que você tem que ser bastante arrojado, eu sempre fui bastante arrojado, acho que você tem que ser arrojado, você tem que apostar alto, porque você vai colher alto também, se você aposta pequeno, você vai acabar tendo um retorno pequeno, acho que também não existe uma forma mágica de sucesso, eu não vim aqui com nenhuma forma, nenhuma receita de sucesso, de empreendedorismo, você vai ter sucesso, acho que cada história é diferente, eu acho que você tem empreendedores que tem muito sucesso, que tiveram aquela vida, meu, quase perfeita, família bem estruturada, foram para as melhores universidades, estavam nos melhores empregos, e aí decidiram para uma oportunidade de investir, deu tudo certo, você tem aquele cara que investe, empreende por necessidade, agora vai acontecer muito isso, o cara perde emprego, problema, ele precisa sustentar a família dele, ele vai já a um sujeito, ele vai dar um jeito, ele vai correr atrás, seja o que for, para buscar fazer as coisas acontecerem, então, eu acho que tem várias formas, não existe um cara, um perfil perfeito, que é o cara que chega, todo mundo pode chegar, todo mundo tem potencial, acho que essa outra coisa também, que eu trago junto comigo, eu sempre pensei, que todo mundo pode chegar, independente da sua condição, de onde você vem, do que você passou, se você estudou ou não, cara, se você acreditar, apostar, e você investir tempo em aprender, em fazer isso acontecer, é absoluta certeza que dá para chegar, você precisa acreditar, e eu acho que assim, a confiança, cara, ela tem que ser muito forte dentro de você, eu sempre fui um cara bastante confiante, tá, eu acho que assim, é muito prazeroso, cara, assim, eu estou indo para o sexto ano da Matific, e eu estou, todo dia eu acordo, sabe, com a mesma vontade de trabalhar, sabe, eu amo o que eu faço, cara, sabe, essa contribuição, que eu acho que a gente está tendo, né, com a sociedade, é, cara, é muito legal saber, que o que a gente faz, impacta a vida de alunos, de crianças, aprendizagem, possivelmente a gente pode mudar o futuro dessas crianças, cara, isso é muito, cara, isso é muito legal, tá, então, para fechar aqui então, e aí resumir para vocês, só estou olhando aqui que eu estou acompanhando o tempo, que o pessoal está me passando, que eu não quero estourar, tá, falta 10 minutos para o fim agora, então eu vou trazer uma parte final aqui, vou entrar nas perguntas, é, cara, então para resumir hoje, tá, para deixar claro, uma atividade que a gente está aqui no Brasil seis anos, tá, a gente vai impactar, durante esse momento agora de coronavírus, tá, de estudo em casa, a gente vai impactar mais de dois milhões de alunos, tá, a gente tem mais de dois milhões de alunos hoje sendo impactados pela nossa plataforma, são mais de cinco mil colégios com a gente, a gente tem os melhores colégios privados, tem milhares de colégios públicos, inclusive a gente assinou, a gente está contribuindo com as crianças do estado de São Paulo, 1 milhão 341 mil crianças do estado de São Paulo, do primeiro ao sétimo ano, estão nesse momento, vão poder ser beneficiados pela nossa plataforma e poder usar isso em casa, a gente tem diversos prêmios internacionais como plataforma, então, realmente, a gente está tendo um impacto global em diversos países ao redor do Brasil, do mundo, crianças do mundo inteiro sendo beneficiados pela nossa plataforma, então, fico muito feliz depois de tanto, tantos momentos, desafios, oportunidades, ter mantido firme ali e não ter desistido, tá, se eu puder finalizar aqui, usar uma frase que eu gosto muito do Winston Churchill, ele disse que coragem, a habilidade de você ir de um fracasso, você ir de um fracasso em um fracasso sem perder o entusiasmo, é um pouco disso também empreender, tá pessoal, não sei quantas vezes eu tomei um balde de água na fria, que eu estava com o meu estresse assim, que eu não sabia mais o que fazer, que eu pensava em desistir, mas eu sempre continuava, eu não desistia, eu ia para frente, de repente as coisas começaram a virar e começaram a dar certo, tá bom? Bom, deixa eu ler aqui as perguntas agora, o estudante Pedro quer saber se é muito difícil começar a empreender, cara, é difícil, tá, eu acho que o mais difícil é sair, é tirar a ideia do papel e executar, tá, essa é outra dica que eu dou para vocês, cara, ideia, é ótimo, ideia no papel, puta, eu tenho essa ideia, eu acho que isso poderia ser legal, isso tudo é muito bacana, mas o que vale no final do dia é execução, é agir, você precisa agir, cara, então, investe em entender aquele mercado, qual que é o potencial daquele mercado, qual que é o tamanho daquele mercado, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele mercado, tenta mapear se aquilo é algo que faz sentido, muitas vezes empreender é você perceber que existe um problema no seu dia a dia, que você vê que ninguém está resolvendo e você quer buscar e resolver, mas no final do dia você precisa agir, você precisa executar, colocar no papel, desenhar, falar para alguém de uma ideia bacana, é legal, mas no final você precisa tirar do papel e executar. Pergunta da estudante Yasmin, qual é o melhor curso superior para quem quer empreender? Cara, para ser bem sincero, eu acho que não existe nenhum curso assim que é ideal para você empreender, tá bom? Eu acho que é importante você investir na tua educação, investe em algo que você gosta, mas eu acho que a gente ainda, a gente precisa ainda criar, eu acho que vai ter uma mudança bastante significativa nos cursos superiores, buscando atender melhor essa nova necessidade, eu acho que hoje a gente precisa, a gente precisa muito mais do que pensar num curso superior que vai me dar tudo o que eu preciso para ser bem sucedido, eu acho que é importante, busca um curso que você gosta, eu acho que é isso, busca algo que você gosta, que você vai gostar de estar ali por quatro anos, você precisa investir bastante tempo, mas eu acho que a gente precisa adotar aquele novo conceito que é o lifelong learning, que a gente precisa aprender durante a vida inteira, não é eu faço quatro anos, aí acabou e eu sei tudo, não, eu tenho toda hora para aprender, é algo que eu faço até hoje, eu estou constantemente lendo, buscando o curso, me aprimorando, a gente tem que fazer isso para o resto da vida, tá? As coisas estão mudando muito rápido, talvez o que você vai aprender na faculdade hoje, daqui dois, três anos, já não vai ser mais relevante no mercado. Como você se sente como empreendedor? Eu me sinto bem, principalmente porque o que a gente faz, tem um impacto social muito legal, é legal, cara, quando eu vou numa escola e vem as criancinhas, às vezes até me pedem autógrafo, e eu não mereço isso, mas você vê, é tão legal ver o impacto que tem isso na vida deles, como isso muda eles, como eles passam a gostar da matemática, como eles passam a se engajar mais com a educação, isso não tem preço. Qual é o primeiro passo para empreender no Brasil? Eu acho que o primeiro passo é você enxergar algo, algum problema que você pode resolver e querer ter a coragem e a vontade de encarar isso, vai ser duro, tá, pessoal? Não vou açucarar para vocês, é difícil, tá? Mas eu acho que é gostoso e você tem que entender que vai ter muitas barreiras, você não vai chegar lá em um ano, você não vai chegar em seis meses, você precisa investir bastante tempo, tá? São anos que você precisa investir, talvez você vai começar com uma coisa, não vai dar certo, você vai para outra, olha para a minha trajetória, eu comecei lavando o prato com 14, fui indo, cheguei aqui, fui dar aula de inglês, abri a minha escola de inglês, fui para uma outra empresa, eu estou trabalhando com educação, enfim, você vai se ajustando e se adaptando ao longo do caminho, tá? A Ashley pergunta, como descobrir se você tem potencial para ser um empreendedor? Você com certeza tem, Ashley, eu não tenho dúvida, porque se você está perguntando, isso tem algo dentro de você que está trazendo isso para você, todo mundo tem potencial para empreender, não existe, eu nasci para empreender, isso não existe, quem vende isso está vendendo bobagem, tá? Então, empreender, cara, a tua vida, as coisas que você está passando, as dificuldades, os desafios, isso tudo está mudando uma pessoa que vai poder enfrentar novos desafios, eu acho que o principal é buscar algo que você gosta, um problema que você pode resolver, investir bastante tempo em aprender melhor sobre aquele mercado e como você pode resolver esse problema e entrar com tudo, vai com tudo e aproveita que vocês são novos, possivelmente não tem filhos, não tem esposa ainda, agora é o momento de errar, de quebrar a cara, de... Enfim, porque agora é o momento, mais para frente, eu fiz tudo isso quando já com esposa, filho, fica um pouco mais desafiador, né? Porque você fica, meu, preciso sustentar a família, né? Mas acho que agora é o momento de vocês arriscarem, tá bom? A Nayara pergunta, a diferença entre empresário e empreendedor, olha, acho que empresário é o cara que tem uma empresa, empreendedor também tem uma empresa, mas acho que a diferença é que o empreendedor, ele tem uma visão mais arrojada, ele tenta trazer inovação, ele busca idealizar algo, que para ele realizar algo, para ele deveria ser a diferença que poderia mudar no mundo e ser ainda melhor, né? Então eu posso estar dentro de uma empresa que está no mercado há 50 anos, entrar lá e trazer inovações e mudar a forma como essa empresa atua no mercado. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Você ficou com medo de arriscar todas essas vezes? Eu, com certeza, acho que o medo acompanha, o fio na barriga, a ansiedade, mas no final não é o medo que paralisa, eu acho que assim, você tem que usar o medo como combustível para te projetar para frente, eu sempre fiz isso. Se eu sempre tive medo, com certeza, porque sempre teve muita coisa em jogo, você arriscar, tendo uma estrutura familiar boa, morando com o teu pai, sabendo se der alguma coisa errada, alguém vai estar ali para te apoiar, é uma coisa, não tem nada de errado com isso, está valendo, vai para cima. Mas eu não tive isso, eu sempre tive eu, se não desse certo, meu, não tinha como, então eu nunca tive como não dar certo, tive que correr atrás. Então, o medo vem, mas você tem que ir para cima, cara, sem medo. Anaé, esse eu já falei, você já fez curso de empreendedorismo? Nunca fiz, Flávia, nunca fiz nenhum curso de empreendedorismo, apesar de eu ler muito sobre o tema, eu gosto muito de ler sobre coisas relevantes, sobre o meu segmento, mercado de educação, gosto de ler muitos livros a respeito de coisas que vão agregar para a minha área, vendas, como liderar uma empresa, como incentivar meu time, essas coisas são importantes para mim. O Kelvin pergunta, o que fazer quando o seu empreendimento estiver em risco? Falta um minutinho aqui, tá, pessoal? Olha, meu, tem que apertar o cinto de segurança, analisar tudo e ver como você pode sair dessa, tá? Uma pergunta um pouco complexa, mas acho que quando você está em risco, por exemplo, nesse momento, muitas empresas estão em risco, acho que agora é importante tentar eliminar custos, cara, apertar o cinto e ver como você consegue se manter no mercado e se manter nessa para que você consiga ir em frente. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Pelo que eu vi aqui, não tem mais perguntas e eu já acabei de receber aqui o comunicado que eu preciso finalizar, que essa aula terminou. Bom, pessoal, eu fico muito feliz de ter falado com vocês. Se alguém quiser falar comigo, tá? quiser bater um papo, tirar mais dúvidas, pode mandar um e-mail para mim, é denis, com dois n's, arroba, matifique, m de maria, a, t de tatu, i, f de faca, i, c de cachorro, ponto com. Denis, com dois n's, arroba, matifique, temudo no final, ponto com, tá bom? Estou à disposição de vocês para que a gente possa continuar esse bate-papo. Obrigado ao Central de Mídias, obrigado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pelo convite. Espero ter contribuído, inspirado vocês e eu acho que apesar das dificuldades que a gente está vivendo, eu acho que são dentro dessas crises, são dentro desses momentos que nascem oportunidades que a gente pode fazer coisas grandes aí, boas, para impactar todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal, um grande abraço aí, e valeu, boa sorte para vocês. que a gente está vivendo, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto